Oi Amigos do Coração! Hoje a gente vai aprender essa letrinha. Mas antes, dá o seu like. E se inscreva no canal. Aguarde aí! Eu sou a Laura. E eu sou o Lucas. Hoje nós vamos aprender essa letrinha. Essa é a letra C. Ela faz só o de C ou C. Depende. Depende de que, Laura? Depende de qual letrinha vai depois dela. Se depois do C vier a letra A, forma a K, como em cavalo. Se depois do C vier o E, forma a C, como em cenoura. Se depois do C vier o I, faz C, como em cidade. Se depois do C vier o O, forma a CO, como em comida. E se depois de C tem U, faz o som CU, de CUBO. Agora vamos ver algumas coisas que começam com a letra C. COELHO. COELHO. GARRO. CIRCO. CEBOLA. CUCO. Então, crianças, vocês estão entendendo? Vamos ver novamente. Esta é a letra C. C é o nome da letra. Assim como você tem o nome, João, Daniel, Maria, Sara. As letras também têm nome. Mas quando você fala, você está pronunciando o som da letra. Então, as letras também têm nome. E nem sempre o nome da letra é o som que ela faz. A letra C pode fazer o som C, como quando a letra A, a letra O, ou a letra U, está ao lado dela. Então, por exemplo, quando a letra C e a letra A se unem com a letra C antes da letra A, faz K, como em carro, cavalo, cadeira, caneca. Quando a letra O vem depois da letra C, faz CO, como em coelho, colher, coroa, coroa, comida. E quando a letra U vem depois da letra C, faz CU, como em cuco, cubo e cuca. Mas a letra C também pode fazer o som S, como quando a letra E ou a letra I vem depois dela. Então, por exemplo, a letra C na frente da letra E faz o som C, como em cenoura, cerca, cereja, cegonha. veja bem, quando falamos cenoura, cerca, cereja, cegonha, este som inicial da palavra deve ser escrito assim, letra C e depois letra E, para fazer o som C. Quando a letra I está logo depois da letra C, o C também faz o som S. Então, a letra C e a letra I depois dela faz SI, como em cidade, círculo, cilindro e cinto. Criançada, criei uma frase para vocês sempre lembrarem dessa regrinha. Vamos ver no quadro? A casa da Cecília foi comida pelo cupim. C C C C C C C C Casa Cecília Comida Cupim Agora vamos formar algumas palavras com a letra C. Vamos usar também a letra B que nós já aprendemos. E as vogais. Aqui a gente formou cubo. Que palavra nós formamos aqui? Boca. Aqui nós formamos mais uma palavrinha. Cabo. Mais uma. Beco. legal, né? Agora você já sabe mais uma letrinha. A letra C é uma consoante assim como a letra B. E as letras A, E, I, O, U são vogais. Agora vamos aprender a escrever a letra C. Faz uma voltinha mas não fecha uma bolinha. e aí a a a Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!